Vanessa, o que é o tal do muro do KM30? Isso existe? De onde surgiu isso? Fala corredores, tudo bem? Olha só quem quer correr comigo hoje, ó. Claro que ela vai correr muito mais lento do que o normal, né? Mas a causa é justa. Trouxe a Vanessa, tirei ela do consultório para falar com vocês e comigo também, claro. Acho que é o assunto mais preocupante de quem vai correr a maratona, principalmente de quem vai estrear. E nós estamos justamente nesse ponto. Vanessa, o que é o tal do muro do KM30? Isso existe? De onde surgiu isso? Isso existe no imaginário das pessoas, porque na verdade não existe o muro. Mas existe um momento em que você vem percorrendo o seu trajeto da maratona e perto do KM30, KM30 e KM35 você está mais cansado. Então, esse estado de cansaço parece a você que é um obstáculo que você não pode nem passar. Porém, temos aí uma questão. Você precisa de lembrar que você treinou para isso. Todos os seus treinos de longa distância, você também esteve cansado. E você continuou. Ou em algum momento parou, mas continuou. Você chegou ao fim do seu treino. Então, essa posição que você já treinou, você precisa de repetir aqui. E outra, quando você estiver passando por algum momento que te parece tão difícil, tira um pouco o foco e a atenção que você dá para o seu corpo e põe para fora. Olha para o lado, olha para cima, olha para o mar, escuta a onda do mar. Você tem o mar praticamente o percurso inteiro. Isso. Quando você olha para o mar, você está desviando do seu foco para outro lugar, tirando o peso do seu cansaço naquele momento. E em seguida você vai retomar. Você tem várias saídas. Você pode mudar a sua postura física, você pode mudar o ritmo da sua passada, você pode, naquele momento, se distrair com outras coisas para que você passe por esse momento e depois se resgate. Porque, olha só, o mais importante é você lembrar que você já fez o seu treino e que você treinou para uma prova de resistência. A maratona é uma prova de resistência. Então, você vai conseguir, mas é importante que você lute por essa conquista. E esse momento, ele não tem um mudo, ele tem apenas uma situação onde você está um pouco mais cansado do que o normal. Seria esse momento, então, a hora de usar aquela dica do vídeo de semana passada, de correr, de contar até 100? Pode ser. E essa é uma ferramenta. Comece a contar até 100. Tem gente que conta, inclusive, de trás para frente, 100, 99, 78, para chegar ao zero. Não importa. Importa que você está, naquele momento, usando os seus pensamentos para isso. Então, eu digo para você, mude o seu pensamento, mude a sua postura, que você vai chegar onde você quer. Até porque, aqui não tem nenhum muro, né? Olha a imagem aí. Não é engraçado a gente ficar pensando que tem um muro e não tem nenhum muro aqui. Você está vendo algum muro, Vanessa? Não. Esse muro é simbólico. Ele é simbólico como sendo uma passagem de dificuldade. E quem treina para uma maratona, não treina para largar. Quem treina para uma maratona, treina para chegar. Então, você vai chegar. Tá aí, então. Você viu que não tem o muro? Quebramos o muro do KM30 da maratona? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos que vão correr, não só a maratona do Rio, mas qualquer maratona. Tá treinando, tá com dificuldade. Mostra para ele esse vídeo, para ela também, que não tem muro nenhum. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Siga a Vanessa no Instagram dela também. Ela que é uma coach foda, mental, esportiva. Já falei isso. Já viram aí. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Não perde nada. Tem muito vídeo para sair. Tem mais vídeo para gravar com ela. Manda seus comentários aqui, sugestão de vídeo que ela pode gravar também. E ela responde seus comentários e dúvidas. Beleza? E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.